Você motorista, você que está me assistindo agora, atenção você em Cuiabá, atenção você no Brasil, você em Mato Grosso, você que me assiste nos quatro pontos também pela internet, você é um bom ou um mau motorista? Ferraz, por que você está perguntando isso? Porque as imagens que eu trago a partir de agora impressionam. Me abre as imagens para quem vai chegando no nosso noticiário, um veículo de luxo, um veículo avaliado em mais de 150 mil reais. Esse carro foi parar no beco do aperto. Você não entendeu mal? Não, não, não. Volte, 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 peraí. Como é que isso é possível? Rapaz, como o diacho o cara meteu esse carro nesse beco aí? É, esse cara é um gênio. Não, olha isso, olha isso. O beco do aperto, me abre as imagens para quem vai chegando agora. Olha o carro, bicho, foi parar em um beco desse tamanho, desse tamanho. O motorista do carro, segundo ele, ele estava dando um rolê e queria fazer um desvio, cruzar de uma ponta a outra da rua. E ele teve a brilhante ideia de enfiar o carro dele aí nessa viela, no beco do aperto. Só que o carro foi entrando, entrando, entrando e depois... Nem o chifre passava mais. Eu não sei como é que ele conseguiu sair dali, viu? A polícia foi chamada, o carro não é roubado. Tá, gente? O carro não é roubado, o carro pertence ao rapaz. E aí ele só voltou para buscar o carro agora. Esse caso me chega direto da minha querida e amada Goiânia. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal de Goiânia também, que assiste pelas redes sociais. Um beijo a todo mundo em Goiânia, em especial as goianas, viu? Tô com saudade de Goiânia, saudade de comer o piqui de Goiânia! Aaaaaaah!